Música Cara, eu acho que eu vou tentar cantar ela na mente Eu acho que ela já tá na mente já É tipo assim Não condena não, não me julga já O crime é crime, o funk é funk Então pega a visão Que eu sou sujeito bom, eu sou trabalhador Só Deus conhece a caminhada do funkeiro Sou fredor, eu canto por amor Mas também por cifrão Quero mostrar que o favelado também pode ter um milhão Pode comprar mansão, pode ter um carro bom E quanto mais você critica, eu tô montadão É mais na verdade, mano, eu nem ligo Eu sou do funk das antigas, profissão perigo Lembro do marapé, lembro do boladão Funkeiro bom perdeu a vida por passar visão Mas enquanto eu estiver vivão O funk será cantado de todo o meu coração Mas enquanto eu estiver vivão O funk será cantado de todo o meu coração Não condena não, não me julga já O crime é crime, o funk é funk Então pega a visão Que eu sou sujeito bom, eu sou trabalhador Só Deus conhece a caminhada do funkeiro Sou fredor, eu canto por amor Mas também por cifrão Quero mostrar que o favelado também pode ter um milhão Pode comprar mansão, pode ter um carro bom E quanto mais você critica, eu tô montadão É mais na verdade, mano, eu nem ligo Eu sou do funk das antigas, profissão perigo Lembro do marapé, lembro do boladão Funkeiro bom perdeu a vida por passar visão Mas enquanto eu estiver vivão O funk será cantado de todo o meu coração Mas enquanto eu estiver vivão O funk será cantado de todo o meu coração MC não é bandido, não Oh, 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 yeah, yeah Tipo esse, tá ligado? Apresentou, mano Que honra, mano Gratificante Eu só via ele antes de chegar no Toguro Eu era um pouco enjoado, né Aí eu falava, vou tentar gravar com a Godzilla Aí eu ia ver lá 60 mil Ah, pega, rapaz Eu já tô do lado do cara, né Tá ligado? Eu falava, mano, não sei como, mano Eu vou, tá ligado? E tipo, Deus, ele, mano Deus, ele vai colocar, tipo Você chegou, mandava mensagem lá, pai Ligou lá, pô, foi? Não, eu pesquisei, né Porque eu vi um dia Eu tava assistindo ele no Luciano Huck Que ele ajudou um camarada, pá, mano Fez tudo, mano Aí eu falei, vou ver, mano Quanto que é uma gravação Pra fazer um videoclipe desse Você sabe qual era a música que você ia cantar? Ah, eu ia cantar umas músicas minhas, né Ia cantar, tipo É... Ai, que saudade do tempo da minha infância Ai, que saudade de quando eu era criança Saudade eu tenho também dos meus colegas Quando a gente brincava de ajuda, ajuda e pega, pega Tipo, era um bagulho... Na minha infância eu gostava de jogar bola Ai, que saudade do tempo da minha escola Na minha infância eu frequentava a igreja Adorava o meu Deus na humildade e na pureza Mas hoje em dia a juventude mudou E o que a gente vê é guerra, sofrimento e dor Mas tudo isso é mister que vai acontecer No livro de Mateus Jesus vai te esclarecer É, naquela cruz foi chamado de coitado Mas pra mim foi um rei porque morreu pelos pecados Meu maior herói, ele é o homem da minha vida Foi açoitado e sofreu muitas feridas Foi traído e guspiram na sua face Mas tudo isso fez pra que a gente se salvasse Levou minha dor e todo o meu sofrimento Ele arrancou tudo que eu tinha de tormento E o fardo pesado que antes eu carregava Ele assumiu só pra me ver dando risada Feliz, mesmo que eu seja abandonado ou esquecido Jesus garante que sempre estará comigo Tipo, se eu fosse produzir Eu ia produzir essas músicas mais visão, tá ligado? Vamos mostrar aqui E aí pai, o que que precisa pra nós lançar um clipe lá dele aí? É o sonho, pai? O que que é? Você da igreja? Cara, eu costumo dizer que Assim, eu não sou perfeito, ok? Mas eu costumo dizer que eu sou a igreja Certo? Eu tento ser a igreja ambulante Aonde eu for, eu tenho que transmitir a paz Eu tenho que transmitir o amor Se eu não puder te ajudar, cara Eu não vou te atrapalhar Mas se eu puder te ajudar, pode contar comigo Então eu creio que isso é... Tá ligado? Hoje a gente... Repete, pai, que você falou que é forte essa frase Se você não puder ajudar, eu vou te atrapalhar Se eu não puder te ajudar, mano Eu vou ficar quietinho na minha, mano Agora, se eu puder te ajudar Eu vou te dar um prato de comida Sei lá, não vai dividir Entendeu? Então eu creio que muito em ser a igreja Tá ligado? Em ser, mano Não de ir e ir lá Eu sou uma coisa Aí quando eu chego dentro de casa Eu já sou outra Então eu quero ser a igreja E eu sou cristão, mano Eu acredito em Jesus Ok? Eu não tenho Cristo como uma religião Eu tenho Ele apenas como meu salvador Como meu consolo Tá ligado? Como meu conforto Quando todos... Aí Ele vai lá e fala Eu tô aqui, calma Então eu que me consola muito Tá ligado? Jesus Cristo Não sou um cara religioso Sou um cara que respeita muito Tá ligado? E é isso, mano Eu creio muito em Jesus, mano Eu tô aqui primeiramente a Ele, mano Sou muito grato ao homem Tá ligado? Isso daqui, ó O homem Mas Ele, mano Pra mim é tudo Abaixo dele É... Minha mãe E as pessoas que querem me ajudar de verdade, né, mano? Tá ligado? Sou muito grato Sou um cara muito grato Expresso muito gratidão Até pelo que aconteceu de ruim Tá ligado? Eu creio que o que acontece de ruim na minha vida, mano É pra me capacitar a ser um ser humano Melhor lá na frente, né? Tudo dá graça Isso Pegou a revelação? Tô agradecendo Deu errado? Esses dias O carro quebrou lá não sei na onde Lá o câmbio Falei glória a Deus Gratidão Agora calma O que eu vou fazer? Pensei 30 minutos Já tinha um rebote Já resolvendo Pô, se tu cara Essa bosta desse carro Quebrou Só murmuração É, só reclamar, cara Então Parei Já fiz um story Pô, rapaziada Boa tarde Projetinho aí, pai Projetinho aí, pai Você que trabalha com o carro, mano Tá ligado? Já fiz um story Já, mano Já Mudei o clima Falei Vou atrás do resgate Fui atrás do resgate Então Eu tento Transformar Aquilo que é Parece Sabe aquele lixo? Então Eu transformo tudo Apresento aí Tá ligado? Eu sou desse tipo, mano Eu não quero ver Tipo Ah, tá tudo bagunçado ali, mano Então eu vou arrumar Tá ligado? Não vou deixar bagunçado Ah, tá tudo bagunçado Não Vou lá e arrumo Eu não sou do cara que vai Tá ligado? Eu vou lá e faço a diferença, mano E eu quero permanecer Esse meu espírito aí, mano Principalmente agora, né? E gratidão, mano Tá ligado? Tá aqui com vocês Você já pensou ter um clipe seu Não aconteceu, rapaz? Eu já pensei Tá ligado? Já pensei Quando eu fui atrás Tudo mais Né? Mas eu nunca imaginei, mano Que tipo Eu poderia estar do lado Do dono da Condizila Né? E hoje tá contando Um pouco da minha história E aí, pai Vamos no projetinho, pai Você que trabalha com música aí O cara certo Pra viabilizar teu clipe E aí a gente veio e pula lá E aí? Se mandar lá o arquivo Sobe, pai? Demorou E aí? É isso, pai? É isso E aí, pai? Gratidão, mano Tá ligado? Glória a Deus por tudo E se eu puder ajudar De alguma forma, mano Se eu precisar da minha ajuda Você tem essa música nova aí, mano Isso aí é boa Pode crer Demorou Qual? MC não é bandido? Isso aí Cadê a parte do... A sua parte, pai? Da Ramos? Canta pra ele ali Demorou É... Puxa assim Senta lá do lado dele A gente fez um set, pai Pra falar que MC não é bandido Puxa assim, ó Alô, mãe, calma Eu te explico depois Fica tranquila A nossa caminhada Talvez seja o funk que eu canto E que eu falo Talvez seja o jeito da minha batida Mas ainda não sei o que incomoda tanto Talvez seja o meu jeito, moleque paulista E aí, pai? Projetinho ali na conde? Você é louco, mano É uma honra Mano, agora não consigo mais olhar pra ter um lembrado Projetinho, pai? Projetinho na conde ou não? Projetinho, mano Antes de tudo, cara Parabéns, mano Parabéns, parabéns Parabéns, tá ligado, mano? Porque muitas das vezes A gente olha e fala É o conde Zila Uau Pá E pum Mas é isso É legal, mano Pode ouvir você naturalzão, pai Tá ligado? Não, é reflete o ó, pai Uau Tá ligado? Ele é engraçado esse modo E, mano Eu creio que ele estando aqui É uma prova Que a gente Todos nós somos capacitados Pra chegar também, mano Tá ligado? Nesse império Nesse poder Que muitas das vezes, mano É levado com simplicidade Tá ligado? Com humildade Tá ligado? Mas ao mesmo tempo também Com profissionalismo Porque eu acho que isso conta muito, mano Tem hora de ser O O O O chefe Mas ao mesmo tempo Também tem a hora De dar o carinho Tá ligado? Eu acho que Eu creio que ele sabe Né? Fazer o trabalho Executar o trabalho Bem executado, mano Porque eu creio que tá Nessa posição Não só a dele Não só a posição A posição do Toguro É muito delicado, mano Você vai estar lidando Com seres humanos E vai ter uma hora Que você vai ter que falar sério ali E tipo Tá ligado? Então, mano Parabéns Eu tô aprendendo com vocês, mano Porque o meu objetivo É ser chefe, rapaziada Isso daqui não é nenhum ar de Vocês têm que também Querer ser, mano Tá ligado? Você tem que ser chefe Você tem que ser Tá ligado? Porque através da sua vida Eu vou ajudar outros, mano E esses outros Que eu vou ajudar Lá na frente Eu vou ajudar Pra ele ser um chefe também Pra ele ser um líder Quando eu falo chefe É líder, mano Tá ligado? E eu creio que tudo Se começa dentro de casa, mano Tá ligado? Você tem que ser Pra você ser alguma coisa fora Primeiro você tem que ser dentro Não vem querer E como eu sempre disse isso Às vezes muitas pessoas São alguma coisa fora de casa E dentro de casa Não mostram um exemplo Tá ligado? Então o caráter É dentro de casa É que se começa, mano É.